Ela chegou De corpo e alma Sem pensar, Mateus, tudo que era meu a ela eu entregava Depois da chuva serena veio a tempestade Na madrugada, felicidade Virou saudade, tristeza e dor O vento do teu desprezo fez na minha vida O parto perdido no mar A paixão, da desilusão, o amor acabou Sem razão e sem porquê Fiquei sozinho sem meu bem querer Na madrugada, triste a sofrer Sem razão e sem porquê Na madrugada, triste a sofrer Fiquei sozinho sem meu bem querer Mais uma vez acreditei no amor Entreguei minha vida De corpo e alma Sem pensar, Mateus, tudo que era meu a ela eu entregava Depois da chuva serena veio a tempestade Na madrugada, felicidade Virou saudade, tristeza e dor O vento do teu desprezo fez na minha vida Um barco perdido no mar A paixão, da desilusão, o amor acabou Sem razão e sem porquê Fiquei sozinho sem meu bem querer Na madrugada, triste a sofrer Sem razão e sem porquê Sem razão e sem porquê Na madrugada, triste a sofrer Fiquei sozinho sem meu bem querer Sem razão e sem porquê Fiquei sozinho sem meu bem querer Na madrugada, triste a sofrer Sem razão e sem porquê Sem razão e sem porquê Na madrugada, triste a sofrer Fiquei sozinho sem meu bem querer